Hoje é dia 14 de janeiro, hoje é comemorado o dia do enfermo. Essa data foi criada para servir sempre de alerta aos profissionais de saúde e aos familiares sobre as necessidades que um doente tem durante o tratamento. Dos cuidados e assistência, não só física, como emocional, que eles dependem. Em alguns hospitais, são preparados os enfermeiros para atender de forma mais humanizada, dando prioridade para o relacionamento mais próximo entre pacientes, enfermeiros e médicos. O objetivo é transformar o espaço em um ambiente mais humano e sociável. Confira. Os altos prédios, as árvores, nas ruas, o movimento de pessoas são cenas comuns do nosso cotidiano. Mas imagine você se de uma hora para outra tudo isso mudasse. E desse lugar, há um outro cenário, um cenário como esse onde eu estou agora. Uma cama, na parede alguns equipamentos, como o oxigênio. Nesse dia do enfermo, é importante lembrar que milhares de pessoas estão exatamente nessa situação. Numa cama de hospital, esperando a cura. Vendo a vida passar. Vendo os dias, as noites passarem da janela de uma instituição de saúde. O seu José é um deles. Natural de Ponta Grossa, espera quatro meses por um transplante de coração. O problema começaram em 2004. Eu tive um princípio de infarto, tive um infarto. Daí fiquei internado, fiquei 15 dias e achei que tinha sarado, tinha resolvido a situação, né? Mas só no achismo. E só que daí, na continuação, é que fui ver, fui fazer um tratamento. Quando foi agora, em 2014, me deu outra ameaça. Tenho um, acho, mil, cardiopatia deslatada, tenho um problema ou coisa assim. E é só o transplante para resolver. Enquanto um novo coração não chega, seu José vai se acostumando com a rotina do hospital. Mas para isso, conta com uma ajuda valiosa. Médicos e enfermeiros. Que conhecem bem o seu José. O seu José já está com a gente faz um período de tempo, quase quatro meses. Mas assim, ele é super tranquilo, super querido de lidar. Ele é um paciente muito importante, que ele adere ao tratamento. Independente de muito tempo aqui com a gente, tudo que a gente recomenda, orienta bem para ele. Isso que é importante. No ambiente frio de um hospital, tudo que os enfermos precisam é de um ambiente familiar. A gente sempre tem que deixar um ambiente mais leve para o paciente, para que ele possa efetivamente ter um ambiente menos estressante enquanto ele está doente aqui conosco. Chegando na Santa Casa, arrumei outra família. Sabe, em vez de quatro filhos e netos, netos, eu ajudei mais de 500 aqui na família. Esse elo entre profissional e paciente é bem importante. A gente traz uma relação mesmo afetiva, tanto de carinho. E assim, querer saber o máximo para que melhore a saúde dele, para que ele possa ir para casa. A rotina dentro de um hospital não é assim tão fácil. Seu Zé, que o diga. Eu não posso agora, atualmente, não posso permanecer cinco minutos fora desse aparelho. Entendeu? Então não tem nem condições de fazer caminhada, de andar assim também, não dá. E essa vai continuar sendo a rotina do seu José. Mas ele não perde a esperança. Um novo coração logo, logo vai chegar. Minha certeza é essa, eu já, eu sei que mais hoje, mais amanhã, mas vai ser trocado esse coração. Seu Zé sabe que sofrimentos trazem lições. E se tem uma coisa que ele aprendeu, é dar valor ao mundo lá fora. Cada dia que passa, não é uma luta não. É uma real que eu estou vivendo. Lutar é uma coisa e viver a vida real é outra coisa. Lutar é uma coisa e viver a vida real. Lutar é uma coisa e viver a vida real. Lutar é uma coisa e viver a vida real.